E agora se ela não tá dando aula, o que cê vai fazer? Tá com a mina na chameira, não vacila, faz acontecer Ela não quer, nem pensa em te conhecer Ela não quer, nem vai lembrar de você Então vem cá, vem cá E agora eu vou te demonstrar, você vai gostar Eu sei que vai Das tu...